O bom dia lavra casa O bom dia lavra casa Eu vou ficar em vigília Eu vou ficar em vigília E quero então corrigar Um feliz dia da família E que nunca haja casilha Que nunca haja calice Medido do coração Com a família em casilha No mundo não está bom A família deve-se unir Pelos laços do coração Há os que do meu sangue não são Há os que do meu sangue não são Eu sei esta lã dainha Eu sei esta lã dainha Beijos às famílias do mundo Mas em especial a minha E hoje estás tão branquinho Com um traje extraordinário Um beijinho para a tua família Ou para a família do canário Já marquei o calendário Já marquei o calendário O branco é a cor da luz O branco é a cor da luz A cor da Virgem Maria Que era mãe e família de Jesus Está um traje de truz Olha amigo-te como é Mãe do menino Jesus Que acredite quem tem fé Com uma Virgem como tu Até eu era sem José Eu sei bem como isto é Eu sei bem como isto é Tu queres-te meter no perigo Para seres o São José Não tens força onde eu não digo Mas se estiveres de acordo Hoje fazes família comigo José era pai adotivo Para quem acredita no mistério Tenho força e isso eu te digo Podes querer, tenho critério Mas José era pai adotivo E eu era um papai a sério Eu vou resolver o mistério Eu vou resolver o mistério Contigo vou concordar José era pai adotivo E tu também vais ter que adotar Que para aumentar a família Tu já não tens que me dar Olha, podes-te enganar E não seja relugenta Já não é a primeira vez Que tu és assim relugenta Se quer ver se teino ou não Logo à noite a tua experimenta Já passaste dos sessenta Já passaste dos sessenta O teu tempo já lá vai O ditado é antigo Dizem que tudo o que entra sai Eu não posso correr o risco De ter um filho feio como o pai Agora até veio um ai Tu estás fora da razão Feios diz que são os outros Eu digo-te do coração Zacarias e Isabel De velhos ainda geraram João Batizado no Rio Jordão Batizado no Rio Jordão O santinho vais conhecer Mas para aumentar a família É o João que o filho vai fazer E aproveitamos a carteira do canário Oh João para o manter Até te manda a baquilhar Vai-te embora cantadeira Afinal estás-me a aturar Por uma coisa verdadeira Olha e és mais uma daquelas Que só te interessa a carteira Sou um bocado matreira Sou um bocado matreira Sou cão que não conhece o dono Com rendimentos dos pais Vamos ficar sem abono Agora até eu tenho o sono Um sentimento profundo Um beijinho tal cristiana Nosso cantar foi fecundo E da praça da alegria Um abraço a todas as famílias do mundo